Enquanto tudo passa, eu fico e me pergunto, Eis que você surgiu e tudo se explica, Entendo em seu sorriso o que eu não entendi até então, Entendo em seu sorriso e ao tocar em suas mãos, Começa a nova vida, nova luta desde então, Abrei horizontes, ampliou-se as visões, Meus caminhos reflorescem, girassóis abrem bem mais, E tudo sem limites, sem limites para amar, Começa a nova vida, nova luta desde então, Enquanto em seu sorriso, a paz perdida, a terra e o cão, Me lanço do espaço, Aos carinhos dos seus braços, me lanço ao seu encontro, Em seu corpo me refaço, Enquanto tudo passa, eu fico e me pergunto, E eis que você surgiu e tudo se explica, Ah, entendo em seu sorriso, o que eu não entendi até então, Entendo em seu sorriso e ao tocar em suas mãos, Começa, começa a nova vida, nova luta desde então, Abrei horizontes, ampliou-se as visões, Meus caminhos reflorescem, Meus caminhos reflorescem, girassóis abrem bem mais, E tudo sem limites, sem limites para amar, Começa, começa a nova vida, Nova luta desde então, Enquanto em seu sorriso, A paz perdida, a terra e o cão, Me lanço do espaço, Aos carinhos dos seus braços, me lanço ao seu encontro, Em seu corpo, eu me refaço, Em seu corpo, eu me refaço, Tchau, tchau Ei, homem Venha ver o que você deixou Terminar o que começou Você não pode desistir assim Não, 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 não Ei, homem Venha ver o que você deixou Luta pelo que acreditou Você não pode desistir assim Não, 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 não Ei, homem Desistiu certo demais E desde e voltou lá atrás A tua fuga não vai adiantar Não, 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 não Ei, homem Pare um pouco pra pensar Tenha coragem de se deprontar A tua fuga não vai adiantar Não, 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 não Ei, homem Sua vida não é brinquedo Você não quer mostrar Mas sente medo Ei, homem Pare um pouco pra pensar Tenha coragem de se deprontar A tua fuga não vai adiantar Não, 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 não Sua vida não é brinquedo Você não quer mostrar Mas sente medo Ei, homem Venha ver o que você deixou Terminar o que começou Você não pode desistir assim Não, 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 não